Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje vamos fazer esse lindo barradinho escrito palavrinha bondade, tá bom? E um coraçãozinho aqui no final, tá bom? Então também já fiz esse detalhezinho aqui no final, um biquinho de acabamento muito bonitinho, tá bom? Então espero muito, muito que vocês gostem desse barradinho. Vão fazer ele juntinho comigo, eu dividi ele em duas partes, então vamos fazer junto. E depois você volta aqui comentar dizendo se você fez, se você gostou e se conseguiu aprender com o meu passo a passo, tá bom? Comenta aqui embaixo nos comentários palavras que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? Lembrando que aqui no canal tem bastante vídeo-aulas com palavras, tá bom? Então vocês, se vocês quiserem tal palavrinha, vai lá no canal, verifica se não tem aquela palavrinha que você quer. Que eu faço, que às vezes eu já fiz e tenho passo a passo aqui pra vocês no canal, tá bom? Então a palavrinha de hoje é a palavrinha bondade. No vídeo anterior eu fiz a palavrinha sorte, tá bom? E tenho outras palavrinhas que no decorrer aí do tempo, né, eu quero tá trazendo pra vocês também, tá bom? Mas eu gosto muito de ver os comentários de vocês, então comenta aqui embaixo, nem que seja pra dizer que gostou de fazer, que o meu vídeo consiga explicar bem pra vocês. Isso é muito importante pra mim saber os comentários de vocês, tá bom? Também já quero aproveitar e mandar um abraço em geral pra todos vocês que são inscritos aqui no canal, tá bom? Então sinto-se abraçados por mim, obrigado pela companhia de sempre, ok? Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar a lista de materiais e vamos para o passo a passo. Essa que eu vou utilizar, vou tá utilizando aqui a agulha 1,25 milímetros, um cortador de fios. Também vou tá utilizando aqui o fio de propileno na cor rosa neon, você pode tá utilizando a cor da sua preferência, tá bom? E também vou precisar de um pano de prato, o meu tem uma medida de 45 centímetros por 68, tá bom? Já adiantei o meu trabalho aqui também, já fiz um total aqui de 46 caseados, tá? Então, feito aqui meus 46 caseados, vou fazer agora uma carreira somente de quadradinhos vazio, tá bom? Então, como que a gente faz essa carreirinha de quadradinhos vazio, pra quem é iniciante e não sabe. Então, pra fazer, ó, fiz então aqui 46 quadradinhos, 46 caseados, né? Vou subir aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vou virar meu trabalho. E dou a laçada, vou vir no primeiro aqui ponto baixo, digamos assim, alongado, e trabalho aqui um ponto alto. Calma aí que tá puxando o fio. Tá? Então, fiz aqui meu primeiro quadradinhos vazio. Faço duas correntes, venho em cima do próximo ponto baixo alongado, mais um ponto alto. Duas, dois quadradinhos, duas correntes, venho no próximo, um quadradinho vazio, tá? Duas correntes, venho no próximo, um quadradinho vazio. E assim, eu vou fazendo até chegar lá no final. Então, eu vou fazer toda a minha volta, tá? De quadradinhos vazio. Pessoal, por que que eu faço essa carreira? Porque eu quero que o meu barrado fique do lado certo, do lado direito. Então, se eu trabalhar o nosso barrado direto, sem fazer essa carreirinha só de quadradinhos vazio, primeiro, porque não vai assim separar o barrado do pano de prato, no caso, né? E segundo, que daí o nosso barrado vai ficar do lado avesso, tá? Do lado avesso, daí fica ao contrário, não dá certo. Então, eu sempre faço essa carreirinha em todos os meus trabalhos, se você for dar uma olhada aqui no canal, todos os meus trabalhos, eu faço esses quadradinhos vazio, uma carreira de quadradinhos vazio, tá bom? Então, vou fazer, ó, vou fazer até chegar lá no final e já retorno. Então, pessoal, trabalhei aqui a todo a extensão do meu pano de prato, né? Pra fazer todo em quadradinhos vazio. Feito, então, aqui toda a extensão, vou subir aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho, agora eu vou ficar do lado direito do nosso trabalho. E vou fazer aqui um total de dois quadradinhos vazio. Então, venho aqui, vou trabalhar um quadradinho vazio, duas correntes, venho no próximo ponto alto, um ponto alto, ficando assim. Agora, eu vou fazer uma sequência de dez pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez. Então, feito aqui dez pontos altos, vou fazer agora três quadradinhos vazio. Um, dois, e três. Um, dois, três quadradinhos vazio, vou fazer agora sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vou trabalhar dois quadradinhos vazio. Um, dois, agora dez pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez pontos altos, agora eu vou fazer três quadradinhos vazio. Um, dois, e três. Agora, eu vou trabalhar sete pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, sete pontos altos, agora eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer dois quadradinhos vazio. Um, dois, um, dois, e vou fazer agora um total de treze pontos altos. Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, dez, onze, doze, treze. Um, dois, três, treze pontos altos. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, doze. Um, dois, três, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar meu trabalho. E vou fazer uma sequência aqui de treze pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, dez. Um, dois, dez, onze, doze, treze. Trabalho um quadradinho vazio e mais treze pontos altos. Um, dois, 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 três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, onze, doze, doze, treze. Agora, eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro. Agora, eu trabalho quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, três, quatro. Então, feito aqui quatro pontos altos, vou fazer um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, eu trabalho um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. Um, dois quadradinho vazio. Um, dois. Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro. E vou trabalhar dois quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro. E dois. Feito isso, vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou virar meu trabalho. Vou trabalhar dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Vou fazer quatro pontos altos. Dois quadradinhos vazio. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Trabalho dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, trabalho dois quadradinhos vazio. Aqui, ó. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um. Um. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Dois. 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 Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, eu faço um. Dois quadradinhos vazio. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Dois quadradinhos. Dois, não. Quatro quadradinhos vazio. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Quadradinhos vazio. Agora, eu vou trabalhar um total aqui de treze pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Agora, nesse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos. E vou fazer, agora, mais treze pontos altos, que é um ponto pra cada ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze. Doze. Treze. Agora, eu vou subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Viro o meu trabalho. E vou fazer aqui um total de um quadradinho vazio. E vou contar junto com vocês quantos pontos altos. Então, vamos lá, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Dez. 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 Então, feito aqui, vinte e dois pontos altos, vou trabalhar agora três quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. E. Três. Três quadradinhos vazio, vou fazer agora dez pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, eu trabalho um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos, dois. Três. Quatro. Agora, eu trabalho um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. E daí, eu vou fazer agora um total de treze pontos altos. Então, vamos lá. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Então, feito aqui treze pontos altos, agora eu vou fazer um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Um. Dois. Quatro. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Três. Quatro. Dois. Dois, não. Um quadradinho vazio. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um, não. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois quadradinhos vazio. E agora eu vou fazer dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. E dois. Tá? E vou mostrar pra vocês como que tá ficando agora o nosso trabalho. Bom pessoal. Nosso trabalho tá ficando assim. Então esse foi o vídeo parte um. Espero muito, muito que vocês gostem. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não saia aqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações. Deixar o seu like que tá me ajudando. E comentar aqui embaixo ideias de vídeo do canal. De comentar também. Dizendo que se dá, você tá me assistindo e seu nome. Pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conhece. Que gosta desse tipo de conteúdo. Pra tá me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou tá deixando pra vocês a minha chave Pix. Caso você queira apoiar esse canal, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.